A paz do Senhor pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo muito legal, pois eu estou aqui com a participante especial do canal, minha mamãe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que é uma tag de mãe e filhas, aí vocês vão estar conhecendo melhor a vida da Duda Emanuele e também da Aline. Então pessoal, eu também estou aqui com a participante especial nesse vídeo, para participar desse vídeo, é a minha irmã Aline. A paz do Senhor pessoal, então vocês que estão aí do outro lado da telinha, já deixe o seu like e você que chegou, que é novo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para vocês estarem recebendo todos os vídeos. Isso mesmo pessoal, e mãe, a gente tem qual meta aqui do canal? Já estamos quase chegando a 2 mil inscritos. Isso mesmo gente, já estamos quase chegando a 2 mil inscritos e vamos fazer parte dessa família né gente, da Duda Emanuele, vamos crescer o canal cada vez mais, juntinhos né gente? Verdade. Então né pessoal, bora para as perguntinhas Aline? Bora. Então né pessoal, vamos para as perguntinhas. E a primeira perguntinha é, quem é a mais bagunceira? A mais bagunceira é a Dudinha. É né gente, mas eu estou tentando melhorar esse hábito, tá gente? Verdade. E a segunda é, quem é a mais preguiçosa? A mais preguiçosa é a Dudinha também. É né gente, todo dia já é costume de estar e dormir um pouquinho né gente, desde pequena. É verdade, mesmo cheia de tantos compromissos que ela tem, que é super carregada, com muita coisa sobre ela, mas mesmo assim ela tira um pouquinho para poder dormir. É né gente, como editar vídeos, gravar, também tem o canal, tem que treinar né mãe, aula de teclado. Claro, eu tenho coisas da escola e tem muita coisa. E gente, estou até lembrando, eu vou mandar um beijão para minha prima Jojo. Beijão, beijão prima, sempre quando ela vem cá gente, eu durmo e deixo um vestido no celular dela gente. Mas me desculpa, vou tentar melhorar isso, quando você vem cá eu não vou dormir não, te prometo. Vamos para a próxima, terceira, quem é mais responsável? Responsável são as duas, as duas são os responsáveis, as exatas. É gente, desde pequena a gente já tem que ter responsabilidade, compromisso com as coisas né. Quarta, quem come mais? Meu Deus, quem come mais é a doada gente. Não sei de nada. Hoje mesmo, é com o meu hoje no almoço, numa serrinha que eu fiquei, meu Deus, será que vai dar coisa de tudo isso? Que isso, gente, falou comigo, gente. Deu ponto, ela come bem. É uma coisa assim impressionante, que eu sou tão magrinha, né? É mágoa, com bastante. Que bom né, pelo menos eu não gosto. Mas se o tanto que eu comesse gente, eu engordasse, eu teria assim ó, uma pó em mim, entendeu? Verdade. Então vamos para a quinta, quem é mais sentimental? A gente já está na cara. Quem é mais sentimental é a Aline. A Aline, você está na cara. A gente está na cara, bem sentimental. Sexta, quem gosta mais de viajar? A viajar, todas as duas gostam né, só que agora no momento está todo mundo sossegadinho em casa. Verdade, é verdade né, até a mamãe também gosta de viajar, todo mundo a gente aqui de casa. É uma coisa muito gostosa de viajar, sabe? A gente está distrai também, eu acho. Seus familiares né gente, mas nesse tempo de pandemia a gente não pode sair, tem que prevenir, passar sempre álcool em gel nas mãos, lavar bem a mão, usar máscara, tá bom gente? Vamos te prevenir. Prevenir, é verdade. Não só a gente, como também a família da gente também. Verdade, nós temos que ter essa precaução para não contagiar outras pessoas né gente? É verdade, então vamos para a sétima. Quem tem a melhor memória? A do Dinho. Ela é mais fácil para a memória dela de guardar, principalmente assim, o hino. Ela ouve aquele hino, ela acha muito bonito aquele hino, é fácil, ela vai sair assim, com duas vezes que ela ouve aquele hino, ela já consegue gravar aí na noite. Verdade gente. Vamos para a oitava. Quem é mais paciente? A mais paciente gente, é a Leila. Está na cara também. Ela é bem paciente. É, a gente fala, vai ser paciente aqui na sua casa. Tem muita paciência, muita paciência mesmo. Deus pequeno, não é agora não, Deus pequeno. É verdade. Nona, quem é mais vaidosa? A mais vaidosa? Eu de pequena né gente, é a do Dinho. É né gente, também quem me ensinou isso? Dona Aline. Dona Aline. Eu acho que a Aline está ficando se cuidando dela. Me arrumava gente, todo dia, para tirar foto gente. Deus de pequena. Depois né mãe, a gente pode até gravar um vídeo mostrando as fotinhas né Aline. É. A Aline tirava a minha gente, era uma mais linda do que a outra, usando o chapéu do papai. É, a Aline arrumava meu cabelinho, vários penteados, eram dois banhutinhos, gente. Tanta linha coisa gente. Agora nós vamos para a décima. Quem se arruma mais rápido? A Duda se arruma mais rápido que a Aline. Verdade, a Aline é mais molinha né gente, arrumar. Décima primeira, quem chora mais? Quem chora mais é a Duda. Qualquer motivo ela chora. Principalmente se assiste um filme, eu senti isso, alguma coisa já chora. É emocionante. É emocionante, a pessoa vai emocionar. Ela chora, é verdade. Até gente, eu estou lembrando aqui um caso, foi quando matou uma cachorrinha aqui na porta de casa, bateu um carro né mãe? É verdade. Uma mãe né gente, falou assim que era a minha cachorra, a bolinha. Não, a gente dava para, parecia que era, parecia que era a mesma cor, a mesma cor. Valeu, eu vi a cachorra e nem cheguei lá perto. Eu já abri uma boca, e eles precisam sair gritando. Os donos da rua estavam vendo. As minhas cunhadas, tudo falando, o que que foi gente, o que que foi, por que você está chorando? Você matou a bolinha gente, você matou a bolinha. Foi verdade, é verdade. Olha a bolinha aqui dentro gente, eu falei, olha que cachorra é. Quando eu vi gente, eu fiquei muito triste com o menininho, o dono da cachorra, já veio todos chorando lá naquela cachorra dele né gente. Foi um dia bem triste. Foi um dia bem triste. A mais engraçada é a adulta. É né gente, até vocês aí já me conhecem né gente, eu sou bem extrovertida, engraçada né gente, já é o meu hábito já assim, de ser mais alegre, assim, a linda é quietinha no cantinho dela gente. Que é assim né, cada um tem o seu, o seu jeitinho de ser né gente. Seu jeitinho de ser, é. Então vamos para a próxima, que tá ficando bem legal. Décima terceira, quem é mais organizada? As duas são organizadas, todas as duas. Verdade gente. Décima quarta, quem é mais provável de fazer amizade mais rápido? A Duda. Verdade gente. A Duda é mais fácil de fazer amizade. Até que no primeiro dia de aula, quando eu fui pro sexto ano né gente, que a Aline foi me levar lá e ela me deixou, eu entrei assim morrendo de medo gente, lá na sala, olhando todo mundo diferente. A Samara não era da minha sala ainda, então eu fiquei morrendo de medo gente, tô com medo né, tô com, tipo assim, é tímida né Aline, completamente. Então gente, passou uns dois ou três dias, já tava conversando com quase todo mundo na sala gente, eu sou bem fácil de fazer amizade. É verdade. E eu já ficava mais na minha, ficava mais quieta. É a Aline mais quietinha, é verdade. Vamos pra décima quinta, quem é mais estudiosa? Todas as duas são muito estudiosas, inclusive a Aline já formou né, o terceiro ano né, formou, mas ainda continua né, fazendo cursos né, e a Duda continua estudando, graças a Deus, são todas estudiosas. Isso mesmo gente. E também né, passamos exemplos pras outras pessoas né gente, sempre estude pra vocês terem alguém na vida né gente. Estudo é muito importante né gente. Verdade. Décima sexta, quantos quilos cada uma nasceu? A Aline nasceu com três quilos, e a Duda nasceu com dois quilos e oitocentos. Então vamos pra próxima perguntinha, pra vocês saberem mais da gente. Verdade. Décima sétima, quem chorava muito quando era bebê? Nossa, Eduarda, essa Eduarda teve uma cólica pequenininha né, dor de barriga, meu Deus, que até pra mim tomar banho a Duda, a Aline que tinha que ficar com ela nos braços, pra ver se pra mim tomar banho, tanto que eu acho que ela dor de barriga. Eles depois, a gente também pode até trazer né, um pouquinho contando a nossa história né Aline. Verdade. Mostrando as roupinhas de quando a gente nasceu, mostrando tudo certinho, depois a gente traz aqui pro canal, tá bom pessoal? Décima oitava, quem deu trabalho na escola ou dá? Nós colocamos assim, porque como nós já disse, a Náudia já formou o terceiro ano e a Duda ainda tá estudando. É, não, nenhuma das duas, graças a Deus, nunca deu problema nenhum na escola. E nunca mais dá gente, pra mim eu achei sempre que a Aline, ela já formou igual ela falou, tô no oitavo ainda né gente, faltam alguns anos pra ir pra frente e eu não vou dar trabalho não. Eu nunca vi, graças a Deus. Décima nona, qual é a mais criativa? A mais criativa gente, é a Duda. Verdade gente, eu sempre, quando eu vejo algo assim no YouTube, pode ser de culinária, de alguma arte, eu falo, não, eu tenho que fazer, eu vou e faço. Ela é verdade, ela é criativa. Nem que fique assim, ruim, depois a gente refaz né gente, quase tudo na vida é assim. Se você fez alguma coisa ruim, não deu certo, continue tentando que depois vai dar certo né gente. Acho que a gente vai dar certo. Isso mesmo, então vamos pra próxima. Vigésima. Se a senhora pudesse mudar o nosso nome, qual seria? Qual seria hein mãe? Da Duda, eu mudaria para Débora. Para Débora hein. E da Aline, eu mudaria para Esté. Nome lindo gente, da Bíblia. Os dois nomes são da Bíblia né, Esté eu acho o nome muito bonito né gente, por causa que a história dela é maravilhosa né, e a história preferida da Bíblia né gente. E qual é a sua Aline, só um aqui tirando do foco, qual é a sua história preferida da Bíblia Aline? A minha, uma passagem que eu gosto muito é de José né, ele foi um menino com o que ele sonhava e Deus honrou. Obrigada. E a sua mamãe? A minha? A minha? A minha é da Bíblia que sonhou. Verdade, também é uma passagem maravilhosa. Então vamos voltar com o foco aqui e vamos para a próxima perguntinha. Olha que pena que é a última. A minha já tá tão bom né. Tava muito bom. Então a vigésima primeira é qual é o nosso apelido? Ixi gente, o meu tem um. Nossa Bíblia tem muito apelido. Muito apelido. Pode começar com o da Aline mãe. É, o da Aline é Aline né Aline, geralmente chama ela de Aline ou então de Negra. Em vez de não derrubar de pai né, posso chamar ela de Negra. Verdade. Agora a Duda já tem vários, ela tem principalmente um que ela é chamada de branqueira. Quem te chama? Quem me chama de branqueira é meu tio Ricardo né gente. Que eu vou até mandar um beijo aqui pra ele né. Um beijão de Ricardo desde pequenininha gente. Fui lá pra casa do meu avô, chegava lá. Eu já dava bem a tia Ricardo. Descansou a branqueira. Eu já vi no costume gente. Quais são mais apelidos meus? É Duda, Dudinha, Dudinha, Duda, Dudex. Minha mãe me chama de Durex. É brincadeira. É brincadeira. É um apelido assim gente, que eu aceito né. Então esse foi o vídeo, foi um vídeo muito legal. Espero muito né gente, que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem né gente, que a gente traz mais vídeos assim, de família mais reunido. Deixa o like pessoal, não esquece de deixar o like pra me trazer mais vídeos. E o próximo vídeo assim, de tag, pode até ser a tag dos meus irmãos né gente. A gente nunca gravou um vídeo específico né, com meu irmão Arthur, meu irmão Jessé, meus outros irmãos. Então depois a gente grava e traz aqui pro meu canal, pra vocês conhecerem mais um pouco da minha família, tá bom? É, se o comentário estiver aberto, vocês deixam no comentário. É, sugestões de vídeo em família, vai deixando aqui. Então pessoal, um beijão pra todos vocês e fiquem todos com Deus. Tchau.